No próximo capítulo da novela Quando Chama o Coração. Tempos de mudança. Lan diz, o inspetor escolar, chega à cidade causando problemas para Elizabeth. Rosemarie descobre sua vocação. Uma busca é iniciada, quando um dos residentes de Op Valet se perde. O relacionamento de Carson e Fight é posto à prova. Nathan traz flores para Elizabeth do casamento de Florence para ela em casa. Ela percebe que ele está com frio, e se oferece para aquecer o casaco, pois já está com a chaleira no fogo. Como Elizabeth saiu mais cedo, Florence pediu que ele lhe entregasse o buquê. Nathan acha que isso significa, que Florence pensou que seria a próxima a se casar. Elizabeth ajuda Nathan a vestir sua jaqueta. Eles chegam muito perto, e o momento é caloroso, literal e figurativamente. Nathan olha nos olhos de Elizabeth, dizendo que isso definitivamente é melhor. Nathan sai da casa geminada com Elizabeth. Rosemarie vê os dois e continua andando. Nathan monta em seu cavalo e sai correndo. Elizabeth se encosta na porta, ainda mais confusa do que antes. Mais tarde, Elizabeth sai e agradece a Robert por assistir Little Jack. Ela sabe que é a primeira vez, que ele fica sozinho como babá, e o incentiva a ligar para ela, se precisar de alguma coisa. Carson vê Henry na cidade, e se pergunta se ele teve notícias de Christopher. Henry tem uma pergunta. Carson vai ficar na cidade? Tudo o que Carson sempre quis foi ser cirurgião, então a oferta em Baltimore, é boa demais para ser recusada. Tudo o que ele pode fazer agora, é pedir a Fight em casamento, e torcer para que ela o acompanhe. Fiona e Fight conversam na barbearia. Fiona se pergunta por que Fight acha, que Carson irá propor casamento. Ela diz que no casamento Carson propôs a ideia de se casarem. Fiona admite que os casamentos podem ser afrodisíacos. Ela ficou noiva uma vez depois de conhecer alguém em um casamento. No entanto, as pessoas mudam. Ele foi a razão pela qual ela visitou São Francisco. Ela foi ver se ainda havia ligação, mas percebeu que o carinho não se compra, então acabou com tudo de vez. No mercantil, ao comprar um grande saco de farinha, Clara afirma que não é segredo que ela e Jesse estão com problemas conjugais. Florence se pergunta se Clara acha que ela e Nede estão tendo problemas. Clara ressalta que apenas um dos dois, voltou da lua de mel. Florence garante que Nede ficou para trás para cuidar dos negócios. Minnie e Billy estão servindo o café da manhã, quando ela percebe a chegada de Landis. Minnie, reconhecendo-o, rapidamente dá uma desculpa para ir embora. No escritório de Lei, ele encontra Rosemarie usando um mapa para rastrear o irmão Alden, o homem que roubou o dinheiro de Clara e Jesse. Lei remove sutilmente os itens de Rosemarie da mesa onde ele trabalha, já que este é seu escritório. Quando ele finalmente consegue começar a trabalhar, Rosemarie acidentalmente desliga a lâmpada de lei. Ele decide tirar um tempo do escritório, e conversar com Josep. Na escola, Lucas se oferece para levar Elizabeth para almoçar. Ele se aproxima enquanto ajuda com um sinal. Elizabeth rompe o momento íntimo, e vê Natan do lado de fora da porta. Lucas percebe. Ele se pergunta por que Elizabeth deixou o casamento de Florence sem se despedir. A conversa é interrompida, quando Minnie avisa Elizabeth, que Landis está na cidade. Elizabeth garante que ela não tem nada com o que se preocupar. Minnie avisa que Angela ficará arrasada, se não puder ir à escola com as outras crianças. Elizabeth promete que isso não vai acontecer. Porém, depois que Minnie sai, o rosto de Elizabeth mostra preocupação. Quando Landis chega à escola, ele elogia Elizabeth pela criação de um ambiente acolhedor. Elizabeth vai direto ao ponto e pergunta se ele precisa de algo. Landis informa ela, de acordo com um relatório do Conselho de Educação, que sua escola não terá capacidade, para acomodar os 100 alunos, que deverão chegar à área no próximo ano. Isso deixa claro que sua escola se tornará parte do Distrito Escolar de Vallei. Lei retorna ao seu escritório e descobre que Rosemaria assumiu completamente o controle. Ela vai dar uma volta até a cabana de Canfielde, para ver o que está acontecendo com todas as transações imobiliárias e comerciais recentes que ocorrem na cidade. Ela convida Lei para participar, mas ele recusa. Enquanto isso, Carson leva Fight para almoçar no café. Ele vai até a cozinha perguntar a Minnie sobre os pratos especiais. Na cozinha, ele entrega o anel de noivado para Minnie e pede sua ajuda com a proposta. Enquanto Fight espera, ela novamente expressa preocupação com o fato de Carson estar prestes a propor casamento. Elizabeth leva o relatório do Conselho de Educação para Bill, para ver se há algo que possa ser feito. Bill tem uma reunião de negócios na cidade, para participar primeiro e tentará revisá-la, e entrar em contato com ela o mais rápido possível. Ao sair, ela encontra Nathan. Ele diz a ela o quanto significa para ele o fato de ela não ocupar pela morte de Jack. Lucas observa da varanda do salão, enquanto Elizabeth e Nathan conversam. A atenção de Lucas, é desviada quando Henri informa, que Ican está tirando alguns dias de folga. Distraído, Lucas diz a Henri, que tem certeza de que sabe o que é melhor. Enquanto isso, o imã retorna à barbearia de Fiona sob o pretexto de cortar o cabelo. Ele novamente a pressiona para vender. Ela pede que ele vá embora. Na cabana de Canfield, Rosemarie chega a cavalo. Ela acha estranho o lugar estar vazio. De repente, ela para um policial que dispara uma arma, assustando seu cavalo, e fazendo com que Rosemarie seja jogada no chão. Rosemarie fica chocada com o tiro, e sendo atirada. Um homem, o oficial especial Julius Purlock, pede desculpas por seu vigia ter descarregado sua arma, e se oferece para ajudar Rosemarie a se levantar. Ela recusa a ajuda dele até perceber, com um estremecimento, que está magoada. Não mal, mas o suficiente para aceitar sua ajuda. Ele diz a ela que nenhum dano foi intencional, mas esta é propriedade privada. Rosemarie pergunta sobre os novos proprietários. Quando nenhuma resposta é dada, ela sai com raiva. Na prisão, Fiona informa Nathan, que o imã está de volta. Nathan vai para o salão e interrompe o imã durante uma apresentação para Billy Lay, pedindo ao imã para ir com ele. Depois de retornar à prisão, Nathan começa a questionar o imã quando recebe um telefonema. Ele precisa sair, e coloca o imã em uma cela até ele voltar. No café também há problemas. O anel que Carson trouxe, não foi encontrado em lugar nenhum. Clara percebe que pode estar no pudim, então Carson enfia a mão na tigela para encontrá-lo. Fight entra e avisa, que Rosemarie está na enfermaria e precisa da ajuda deles. Rosemarie é examinada após sua queda e Lay se junta a ela, insistindo que deveria estar lá. Carson e Nathan entram e perguntam o que aconteceu. Rosemarie explica que encontrou Pinkertons na cabana. Henry encontra Florence perturbada no mercantil. Ela não teve notícias de Ned. Henry garante que provavelmente está bem. Fiona entra e faz uma ligação para São Francisco. Henry retorna ao seu escritório com uma carta de Christopher. Ele encontrou Rachel, e até incluiu uma bela foto deles juntos. Mais importante ainda, a carta começa com pai e termina com PS, eu te amo. Bila analisa o documento do Conselho de Educação com Elizabeth chamando sua atenção para uma cláusula com a qual ela deveria se preocupar. Afirma que Elizabeth precisa ser credenciada para ensinar crianças cegas. Se ela começar a lecionar com Angela nas aulas, poderá perder sua licença para lecionar. Enquanto isso, de volta à cabana, Nathan conversa com Spurlock, e se pergunta se o tiro de advertência disparado perto de Rosemarie foi necessário. Spurlock se pergunta, com base no questionamento de Nathan, se eles estão enfrentando problemas. Nathan diz que pode contar com isso. Elizabeth esbarra em Lucas no salão, enquanto corre para pegar Landis. Elizabeth argumenta que se a escola Jack Thornton quiser se tornar parte do Valet District, ela e Landis deveriam começar a trabalhar juntos agora para a melhoria de todos os alunos. Landis quer que as crianças recebam a melhor educação possível. Elizabeth acredita que será credenciada em breve, e poderá fornecer exatamente isso. No entanto, Landis sente que o problema não é Elizabeth, é o fato de que a ajuda adicional de Angela na sala de aula pode atrapalhar outros alunos. De volta ao escritório, Rosemarie se pergunta onde está seu frasco de linimento de fight, pois suas costas começam a incomodá-la. Lei diz que está na mesa dela. Rosemarie fica emocionada por ele ter uma mesa para ela. Ela percebe o que quer fazer a seguir. Comece um jornal. Lei e Rosemarie comemoram sua decisão quando Clara, chateada, irrompe e pergunta. Onde está Jesse? Na prisão, Lei e Clara pedem ajuda a Natan, mas ele diz que seria uma tolice tentar sair na chuva, a esta hora da noite. Clara percebe o imã na cela e pergunta como ele poderia pegar o dinheiro deles. O imã pede permissão a Natan, para explicar suas relações com Jesse. De volta ao salão, Carson explica a Lucas, que ainda não encontrou o anel. Ele sente que isso resume como ele, se sente ao partir. Lucas acha que Carson está pronto para um novo começo. Carson começa a se perguntar, se seu casamento com fight simplesmente não era para acontecer. Na casa geminada, Elizabeth se aconchega com Little Jack e canta para ele uma música que sua mãe costumava cantar para ela. A caminho da cidade na manhã seguinte, Elizabeth encontra o Josep, que pergunta sobre Rosemarie. Elizabeth não tem ideia do que aconteceu, e corre para ver como está a amiga. Felizmente, ela está bem e conta novidade sobre a criação de um jornal. Elizabeth está feliz por Rosemarie. Rosemarie agradece. Elizabeth não entende o que ela disse, mas Rosemarie não diz nada. Em uma área densamente arborizada, Nathan e Lei procuram Jesse. Quando eles começam a traçar um plano para procurá-lo, eles veem o carro de Lei, que ele dirigia, coberto de lama. No escritório de Bill, o imã agradece por sua ajuda para tirá-lo da prisão. Bill diz que está livre, porque devolveu o dinheiro de Jesse e Clara. O imã sente que devolveu o dinheiro, pois foi um investimento legítimo que eles podem, se arrepender de não ter feito quando Opvalet, se tornar uma cidade lucrativa e em expansão. Bill pergunta por que o imã está confiante, de que o conselho lhe permitirá construir uma fábrica em Opvalet. O imã diz que a fábrica trará dinheiro, que sem dúvida será interessante. Bill se pergunta como os empregadores de o imã se sentiriam sabendo, que o imã está enchendo seus próprios bolsos comprando outras propriedades. Depois que o imã sai do escritório de Bill, Spurlock se aproxima dele. Bill observa Spurlock não parecer feliz com o imã, e lhe dá uma mensagem que Bill não consegue ouvir. O imã sai abruptamente. Elizabeth tenta convencer Landis a permitir que ela ensine Angela. Elizabeth garante que ensiná-la, não atrapalhará o resto da aula. Ela quer ensinar uma jovem brilhante e inteligente, que nunca frequentou a escola com outros alunos. Landis se pergunta se Elizabeth, pretende desobedecer as suas ordens. Ela diz que sim, e ele diz que terá, que permanecer na cidade para desligá-la. Mais tarde, na barbearia, Fait diz a Fiona, que está feliz por Carson não ter proposto o casamento. Ela está confiante em sua decisão de ficar. Fiona concorda com sua escolha, e eles torcem por Opvalet. Lei informa a Clara que encontrou seu carro, mas não Jesse. Clara começa a chorar, porque passou tanto tempo brigando com ele, e agora ela só o quer em casa. Lei lhe dá um abraço, e garante que tudo ficará bem. Lucas chega à casa geminada. Ele acredita que vale a pena lutar pelo amor e admite, que viu Elizabeth conversando com Natan. Ele não está ressentido, mas pelo que viu e ouviu, sente que há algo entre Elizabeth e Natan. Dito isto, Lucas a está deixando ir. Natan. 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 Natan.